Onde andará o caçador de promessas? Já rodei o estado inteiro à procura das três fábricas de automóveis que o governo prometeu. Mas o que me disseram foi que pra achar essas fábricas eu tenho que ir ou pra Recife ou pra São Paulo. Vou continuar procurando. Táxi! Táxi! São longuinhos, são longuinhos. Se eu achar as fábricas de automóveis, eu dou três pulinhos! A Bahia quer mais trabalho e menos promessas.